Uau! A senhora José Andrade Que é fundador e CEO Da Fundação José Andrade Bom, então ali Como a gente pode constatar Nós temos a sede Da nossa fundação Nós ainda temos grandes obras De não fazer alguns outros Mas ainda faltando tchau E a maioria De trabalho que está feito ali Foi trabalho Feito através de voluntários Pessoas mesmo na Brava Que ajudam E também pessoas nos Estados Unidos Que apoiam Financeiramente Que não conseguiam fazer Todos esses trabalhos Liquinhos e cetogê Agora O objetivo dessa fundação Justamente é de Realizar um pouco a nossa cultura A cultura bravense Que está um pouco Um pouco baixo E Brava é um lugar Que tem bastante artista Hoje a maioria de gente Está tudo fora Então não creio disso Não consegui reanimar Um pouco tudo isso E pouca coisa no caminho O objetivo é de criar Escolas de arte Pintura Artesanato Tudo o que tem a ver Com arte E não somente também Mas também O que tem a ver Com o desenvolvimento De Brava E ali Eu tenho algumas pinturas Que tem as obras Próprias Que estão ali Que eu posso Poder Hoje Infelizmente Luz que está ainda Instalado Nunca tem Clareza Que está muito Suficiente Matatanhos E já Uma pequena visão De o que pode ser Futuramente Sim Escolta de fusão d'água Eram Os imigrantes Que chegam ali Que falavam Como Que aquela Partilica existe Nunca ele existe Mas Estava a questão De imigrantes Juntos E criavam Um fundo Para isso Nós fazíamos Um lugar lá Que podia Bem com barcos O bote O que for E um gosto De lá E bem para a terra Mas Bom Infelizmente Não fazia esse projeto Mas infelizmente Que foi Dada continuidade E agora Fica Uma pintura Que talvez um dia Futuramente Pode ser realizada Ali é uma pintura Bom De uma mãe E uma criança Até não tem ideia De oferecer essa pintura Ao hospital E pode ser Depositada Na maternidade Este também É uma senhora Grávida Que é uma aldeia Que não se chama Lomba Tantum É uma pintura Que vem de lá Que retrasa A vida De população Sim Este é Que ali Que era nosso Pilão antigo É porque ali Não sobreviveva Enfim Não viveva Não sobreviveva Não viveva Pilão Ainda Minha criança Tinha aquela Recordação De Pela manhã Cedo Do Pilão Que o cheiro De cuscuz E tudo E tudo Este ainda Fica Este também É Aldeia De Fejandágua Porque Fejandágua Tem várias pinturas De Fejandágua Porque é lá Que é em aldeia Que não nasce E sempre Está morado lá Esse aqui É navio de pesca Que de vez em quando Está fazendo escala E botes de pesca E todos Que estão lá Neste lugar Este é nosso Panela de ferro E antes Não está cozinhando Com lenha Que hoje É uma tradição Que se está a perder É a nossa vida De todo dia Que hoje Se transforma Em obra de arte Este é uma reprodução De uma Africana Reprodução De um pintor Agora ali Não tem Paisagem Do norte Da França Porque Bom Eu vivia Trinta anos Na França Mas era imigrante Lá Ele Começou a pintar Na França Que fazem o primeiro passo Na pintura São paisagens Então Do norte Da França Agora ali Este era Um hobby De uma Pessoa de Brava Que fazia Ele tem vários Vários tipos De barco Que ele fazia Ele fazia Uma réplica De Aquis barcos Antigos De aquis valeiros Que também Brava E ele tem vários Feitos Bom Ali ele fazia Uma réplica De Ernestina E Assim como Que não pode Hoje Bom Infelizmente Que é o senhor Que se convida Mais Mas Isso é Coisas Fica Ele tem sempre Paisagem De França Não Exatamente Do norte Mas sempre Paisagem De França Esta é Nossa praça Lá na Brava Praça Nova Cintra Um quiosque Que não tem Logo na meia De praça Esta é De uma aldeia Que se chama Pedra Molar Lá na Brava Também Que fica lá De Nossa Senhora Do Monte Mulher Atração De vida De cada dia Este é Uma E também Um paisagem De França Era Um casa Onde Quinta Morava Justo À frente Este é Uma senhora Esta é Uma pintura Que foi Feita Na frente Da minha Casa De um Bote Quintinho Que estava Sempre Lá na frente Bote Da Mundo Volta Porque Tudo Quem Vai Fazer Foto De um Bote Ele vai Para fora Na Brava Ou na França Na Brava Na Brava Na Faixão D'água Este é Na Lomba Tantum Mulheres Que estavam Contra Com Piscadores Sim Este é Bom Parece Que nunca Tenho Muita Coisa De Frué Ele Tampapia Para Ele Bem Agora Este é Uma Bom Gente De Brava Quase A maioria Conhece Que Foto Antigo De Forna Antes Quando Tinha Todos Os Valeeiros Que Também Para Brava E É Um Foto Que Era Branco E Preto Que Foi Tirado Em 1932 E Desse Foto Que Era Preto E Branco Reproduzi Tudo Que Parte Lá Trás De Valeeiro Increscente Tudo Que Parte Lí E Agora Fazer Um Tema De Imigração E Até Pintura Chama Imigração Onde Que Cria Todo Um Movimento Através Disso Não Seja Gente Que Está Bem Outro Que Está Bem Imigrantes Que Está Bem Para Trás Cachotes E Toda Coisa Já Uma Origem Social Que Estão Bem Com Saco Na Costa E Que Estão Bem Vestidos E Tudo Más Sim Líno Tinha Dois Pintura Que Podemos Mostrar Todos No Meme Tempo Sempre Da Aldeia De Fijandago E Várias Vezes Nascerto Sempre Não Tem Vários Yates Que Também Para Fijandago Então Lá Lá No Momento Estava Um Bocado Desde Lá E Agora Fazer Que É O Mesmo Paisagem Fazer Dois Pintura Uma Tempo Verde Na Tempo Das Águias Que O Outro Tempo Seco Sim Esse Também É Um Paisagem Do Norte Da França Lí Também Era Lí Lá De Minha Casa Onde A Morava Na França Agora Lí É No Fijandago Este É Um Visto De Quintal E Corrote Atrás Esta É Uma Vence Conhecer Que Construiva Aquele Iate Que Venha Para Brava Que Morre Há Pouco Tempo E Então É Uma Pintura Que Fazer Sobre Ele Esse Também É Um Paisagem De França Sempre Do Norte Da França Este Antigo Ferro De Lisanne Que Tudo Que Vence Antigo Antigo De Conhecer Luta Pou Carvão 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 De Dentro Que Depois Utilizava Relógio Sempre Sempre Norte Da França Também Agora Este Não Este É França Também Mas Um Lugar Chama Bretanha La Pointe Saint Giltal Esta Coz Que Hoje Te Serviu Mais Antes Tinha Grande Utilidade Botijano Chamava Também Que É Um Paisagem Feito De Cabeça Que Pode Fratar Lugar Que Fai B Balance 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 Antigo Ali Este É Uma Coz Que Fica Como Relique Porque Era Um Paisagem De Praia Na Gamboa Onde Tem Que Espalhote Que A Gente Construiva Barco Bote De Pesca Mesmo Frente Ao Mar Na Gamboa Hoje Que Existe Mar Este Também Nos Farol De Praia Sempre Paisagem De Gamboa Este É Uma Pintura Que Enteleba Tudo Banda Porque É Fazer Parte De Que Primeiro De Pintura Quando Começam A Pintar É Um Lugar Na Norte De França Chama Ville Navdasque Agora Pote Pote Antigamente E Ele Ficava Sempre Num Lugar Tapava Água Dentro Ele Guardava Água Sempre Fresca Fresca que não vai. Se não vai devagarinho, não tem mais farinha, se não vai fácil, não tem mais cheirão. Era tudo um arte. Agora esse lugar, como a gente pode ver, tem acesso ali do outro lado e ali também fica um palco, música, teatro e vários tipos de eventos que podem ter ali. Esse lugar então, também fica como for um lugar de cultura, onde o objetivo é que todo fim de semana pode ter um cozer, porque o bravo está num termo cultural, todo está morto, não pode enfrentar o morto, que até passa quase nada. Então agora não creio bem hoje, se não tem um lugar onde que todo fim de semana tem uma atividade ali, seja um palestro, uma conferência, não pode criar intercâmbio com gente de fora, que pode bem, e trazer certas coisas também de fora e hoje se não está criando um mínimo de dinamismo e também para interessar jovens, que a maioria do tempo, saindo de escola, isso que tem muitas coisas de fazer, fica assim. Para criatividade. Para criatividade. Como um imigrante, você que, através da novidade de vinho, pode ser visto, não, para o mundo inteiro, mas é que me falava um outro imigrante de brava, não, para encorajar-se. Também para bem, um vício, de as maneiras, ou para fazer outra coisa também. O que nos pode hoje ali, este é um partidinho de trabalho, através de arte, através de trabalho que não se tem a fazer ali, e depois nos pode ter bem hoje continuidade sobre o que se passa lá no Fijão d'água, não o que não se tem a fazer. Tem vários trabalhos ali, tem uma empresa de agricultura onde que não se pratica também parte de agricultura, em construção a mesma coisa, que é a parte do Fijão d'água, não tem um tripiste ali, que se considerado como um, digamos, melhor em termos de construção ali na Brava. E, bom, o que se está a fazer é porque eu gosto muito, muito de Brava, para mim, Brava é uma paixão. e não se acredita na Brava e no futuro de Brava. E tem possibilidade ali de fazer grandes coisas ali na Brava. O problema é que, no meio do tempo, eu não prefiro sair fora porque não tenho essa impressão. Agora, saindo fora é uma maneira também de arranjar vida e de ir bem com qualquer coisa, para poder investir e contribuir e fazer alguma coisa. Mas, bom, o que notou hoje, mesmo a vida lá fora, custa simples, está um bocado complicado. Então, para tudo o que está lá, que está na maneira, que tem condição, que investe-lhe em uma maneira de ajudar Brava, levanta novamente, porque Brava foi um de que as ilhas que tem uma certa cultura antigamente, foi mesmo considerado como um de que as ilhas mais envolvidas de tudo Cabo Verde, e hoje estão atrasados, atrasados, derivados, justamente, não somente de parte do governo, nem que a tafra, que ela era como tchau tafra, não quis defender políticos qualquer, mas a tafra também de nossa parte, porque se nosso privado e particular nunca investe, nunca acredita na nossa ilha, é claro que tudo o que fica atrás e nunca pode esperar para estrangeiro, embora seja que alguns dias comece bem, mas nunca pode esperar para estrangeiro bem, investir ali nas ilhas, se nós ali nunca se fazemos nada, justamente para desenvolver. Agora, este é o primeiro apelo que a gente vai fazer, se eu não quero hoje Brava, avançar, se eu não quero hoje adiantar, se eu não quero hoje um mínimo de dinamismo ali, se eu nunca quero hoje nós jovens perdidos, justamente, e pôs um bocadinho, todas as crianças que não estão ali com fresta de luz na oito, nunca creio hoje alpagã, nunca justamente cria condição para dar as ambições na vida e para acreditar nas ilhas, como é possível de fazer alguma coisa ali. O que é que motivou a escolha este lugar e para a morte? Agora, este lugar, nunca nem podia falar como escolha este lugar, foi um amigo nos Estados Unidos, que é o senhor Donaldo Macedo, que a quantidade de gente conheceu, este caso, este caso de sua família, hoje é sua propriedade, então não estava até a falar, bom, Donaldo conheceu muito bem, ele sabe qual é a minha preocupação para Brava e o trabalho que tinha que fazer ali, e no começar nisso e sobre a criação dessa fundação, e então ele, na conversa sim, que estão bem, porque este caso estava ali abandonado, e ele, como diz, ele, para ele, o mais grande prazer que ele pode ter é de hoje ser casa transformada na sede de uma fundação, e seja uma casa da cultura, então ele é que as ideias inicia, e sim, é uma casa antiga, que pertence então a família Macedo, famíliinha francesa, e que hoje nos renova, nos recondiciona, para não pôr justamente em função. Muito obrigado, e obrigado por mostrar toda essa fundação, então eu não te agradeço o senhor para esse momento. Tá bem, obrigado, obrigado também. Eu tenho muito saudade de todos os familiares, porque não tem muito, que é um, que é dois. Então a gente tem que falar que as pessoas vão visitar em uma malignitação. É, principalmente, Donaldo, porque meu quadro foi meu filho de casa, porque minha culpa não me arceu, gente de minha francesa, tudo é de meu. Exatamente. Porque minha filha de bebê ali tinha Joaninha. Exatamente. Não tem soitinha, que são na marca, não tem belmira, não tem irmandade, não tem sobrinhos, não tem tudo, familiares, não tem um monte de familiares. Então a gente tem que beber hoje, hein? É. E tem saudade desse? É, muito. 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 Ok. Tenho muito saudade. Ok, obrigado. Eu começo com o musguinha sabre de Abraba. Ok? Uma hora na sabre de Abraba, ok? É. 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 Vou entregar o meu mar Põe pra brava, pra negar a luz Põe a minha liga, me deixe a luz Vem, bora por mim, me animar Põe põe pra ner耶 Vem Dojos organisation Vem... Quando eu façocr A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL